Legendas por TIAGO ANDERSON 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 com a camada de camada de camada de camada. Vamos lá. A ponta ainda requer uma camada para o veículo de testes para conduzir. Não estou entendendo, isso aqui é agora que eu tenho que fazer o que? Em um componente para transformá-lo, cadê o componente? Aqui, olha. Pronto, foi isso. Pronto. Foi isso? Foi isso, né? Esse é a estrutura, esse é a estrutura. Ok. Vamos lá, dirigindo o veículo para ver se vai dar certo. Nossa ponte deu muito certo, muito bem. Passou um. Próximo. Como é que é? Segura. Aqui. E aqui. Beleza. Vamos construir uma rampa. Fiz muito ruim isso aqui, vamos fazer de novo. Não. E move. Para cá, para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos refazer nessa ponte aqui Que não está legal nessa ponte Vamos refazer nessa ponte Opa, acho que deu, hein? Vamos ver Não, não, vamos destruir Esse é o menu Vamos ver se dá certo agora Próximo, eu despedicei 25 mil Bom, e aí temos um pouquinho De como que funciona O Portal Bridge Constructor Na verdade a resposta está aí Ele coloca Para a gente Que a gente pode fazer Esses quebras-cabeças aí Para poder passar os carrinhos e tal Usando os portais Com a estética do Portal É interessante para quem curte Esse tipo de joguinho De fazer ponte e tal É uma boa pedida Como sempre, agradeço a audiência Se você curtiu o vídeo Um joinha ajuda bastante Se você não curtiu, não tem problema Deixe seu deslike Coloca lá nos comentários Não gostei Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Coloca lá um sininho Para não perder nenhum vídeo E como sempre Agradeço Todo mundo Que está aí Compartilhando E dando uma olhada Nos joguinhos É nóis que está Para vibrar Como sempre Beijo de plano Até o próximo vídeo Esse foi o Bridge Constructor Corta o Bridge Constructor